Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1619 de hoje. Terça-feira, 31 de maio de 2011, vamos à manchefe. Juiz libera a casa de prostituição no Rio. Boa preocupará a mangueira, com blindados da marinha. Record, vai fazer chover dinheiro hoje. PM, cadeia terá regras mais rígidas. Essas outras notícias de capa de hoje, você vai saber junto com algumas notícias do site Ovo Chico. Promoção Smartphone Já, 2ª edição. Hoje tem seu número 3. O incenso das promoções Mulher Moderna e Justin Bieber, está na página 51 de um dia. Promoção Smartphone Já, 2ª edição. Você pediu e a promoção voltou. Amanhã, cartela bônus. Não perca. Esta é a última chance de participar. Juntando 700, você receberá um celular CTE, Smartphone, no plano vivo, você 45. E o Jornal André Mourinho, começa agora. Estas outras notícias de você vai saber. Vamos mais no Jornal André Mourinho, que já está lá, pra você. Jornal André Mourinho, que já está lá, pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. C.A.G. Brasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E sovenras, ouje-me vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Revanche feminina, por que os homens têm a consciência limpa? Não sabe, porque ela nunca foi usada. As notícias, por favor. Aqui é o cut número 1. C.A.G. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Juiz libera a casa de prostituição no Rio. Polêmica. Titular da segunda vara criminal de São Gonçalo, liberta cinco acusados de manter o clube 488 e alega que lá só havia adultos capazes de exercer como profissão a venda do sexo. Detalhes na página 17 do dia. BOP ocupará a mangueira com blindados da marinha. Morro que passará por uma varredura de policiais civis ainda esta semana vai receber uma unidade de polícia pacificadora a 18º do estado. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Por exemplo, um tanque M113, 9.947 kg, 360 litros, 61 km. O interior acomoda 11 militares. A largura 4,8 m e a largura lateral e a outra largura lateral 2,6 m e a altura de 2,5 m. Metralhadora ponto 50, velocidade inicial do projétil, 880 m por segundo, capacidade de carregador de 50 a 250 balas. E a altura da metralhadora 1,60 m de largura. Na sessão ataque, nas páginas 40 e 41, Vasco perde Ramon e Eder Luiz para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, estado 1. Professor que fizer reciclagem vai ganhar 300 reais. Aluno terá prêmio de mil reais. Na página 19, na sessão Economia, começa hoje, inscrição para 2 mil vagas na Guarda Municipal. Confia todas as dicas. Na página 12, PM, cadeia até as regras mais rígidas. Após denúncias judia, comando geral muda esquema de visitas no Batalho em Choque. Na página 30, Record vai fazer chover dinheiro hoje. Para promover a novela Vidas em Jogo, emissora distribui 64 mil reais no centro e na Orla. Na página 32, na coluna de Bruno Astuto, Sabrina Sato é internada com pneumonia em São Paulo. Na página 39, na coluna Tera Notícias, top transex para Ipanema, ou melhor, top transex para Ipanema e desfila no Fashion Rio. E agora, as notícias do site Ofuxico. Programa do Gugu bate próprio recorde e chega a 20 pontos. A atração chegou a ficar 18 minutos em primeiro lugar no Ibope. O programa do Gugu segue em ascensão. No domingo, dia 29, a atração comandada por Gulliberto na Record ficou durante 18 minutos na liderança. Além disso, marcou seu melhor desempenho de audiência em 2011 com 14 pontos de média, pico de 20 e share de 24%. Com estes índices, a atração exibida na faixa das 16h30, às 20h30, garantiu a vice-liderança absoluta no horário. Destaques para os quadros de volta para o meu aconchego e a escolinha do Gugu. Estes quadros eu vi ontem na casa de minha namorada Maria. O de volta para o meu aconchego no ar das 18h01, às 20h30, garantiu 18 pontos de média, pico de 20 e share de 29%, ficando somente a 1 ponto da indústria concorrente. Já a escolinha do Gugu, exibida em 29 e 59, às 20h45, marcou 14 pontos de média, pico de 26 e share de 24%. Aliás, domingo eu vi uma parte da escolinha do Gugu. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Gisele Thier ficou constrangida em beijar outra mulher na boca em filme. A atriz confessou que sua companhia de cena ficou ainda mais nervosa, mas ela mantive a calma para a cena sair boa. Depois de interpretar Sambra, uma assistencialista que vive uma aventura na selva em Os Mercenais de Sylvester Stallone, Gisele Thier agora é Mila, uma criminosa que se envolve com a filha de um importante empresário no longa Inversão de Edu Felistoque. No filme, ela protagoniza uma cena de beijo lébico. Em conversa com o Fuxico, Gisele diz que não foi muito fácil fazer a sequência, pois mesmo sendo isento dos preconceitos, estranhou muito beijar, pela primeira vez, uma mulher. Gisele, quanto que vendo nervosismo da colega de cena, sentiu-se na obrigação de ajudar a novata. Ela pediu calma e diz que daria tudo certo. A mãe não acredita que todo início é difícil em frente às câmeras. Segundo ela, o primeiro beijo foi tão complexo como uma primeira cena de sexo. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Amorim fica por aqui. Fui! O jornal André Amorim fica por aqui.